As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Vamos aos destaques locais sete horas vinte e três minutos. Bom dia, sexta-feira, dia cinco de maio dois mil e vinte e três. Por ponto de bombeiros, nas últimas vinte e quatro horas, foram treze ocorrências registradas, destas nós tivemos doze ações preventivas. Ah, e também um resgate, uma pessoa com problemas cardíacos foi atendida eh nessas últimas vinte e quatro horas pela corporação. De acordo com a classificação, não houve nenhuma ocorrência de maior destaque. Sete e vinte e três. No Jornal Verde Vale. Ocorrências policiais. Vamos agora pra área policial, civil e militar. A gente começa com uma ocorrência de lesão corporal dolosa, ameaça e também um dano registrado. Onde compareceu a delegacia? A vítima, um rapaz relatando o seguinte fato, que está em um relacionamento eh com uma mulher há cerca de cinco meses. Deste relacionamento sempre teve discussões por ciúmes, brigas, agressões, ameaças, enfim. Inclusive eh de acordo com a denúncia, ela possui uma arma de calibre vinte e dois, né? E que no dia três por volta de vinte e duas horas eh ao voltar do futebol, combinou com os amigos pra tomar aquela cervejinha. Aí ela estava aí com ele, né? Dentro do carro. Ao parar na porta, ao lado aí de um de um comércio, começou então ciúmes, agressão verbal, ameaças, dizendo que iria lhe dar um tiro e já arrancou a e quebrou, né? O o parasol aí do carro. A frente do som também, né? Tava brava, tentando segurá-la, ela acabou acertando aí algumas unhadas em seu rosto. Nesse momento, ela saiu do carro e foi quando ela pegou aí um dinheiro, cerca de três mil reais, que estava no porta-luas do carro, em notas de cem, onde ela teria recebido, onde ele teria aí recebido um pagamento. Aí ele ficou aquela confusão, né? Ele resolveu buscar ajuda policial pra denunciar esse fato, essas agressões. Ainda tivemos um estelionato e também foi registrado aqui em Mineiros, tá? Aí uma falsa identidade. Onde compareceu na delegacia, a vítima, ela relata a na ocorrência e seus familiares e amigos receberam mensagens aí de um número desconhecido e este utilizava uma foto da vítima, onde pedia dinheiro e se passava por ela. Ao ser questionado sobre a veracidade da identidade, o suspeito alterou a foto do perfil, é para uma mais recente, porém ainda assim, a a a vítima, né? Que estava ali conversando, é não cedeu e não transferiu dinheiro. O suspeito continua tentando aplicar golpes e se passando por ela e é o golpe do novo número, né? Esse é o conhecido golpe do novo número. Também tivemos ainda uma outra calúnia registrada, onde a vítima procurou a delegacia e ela conta que anunciou em sua rede social uma oferta e de uma empresa. Porém, uma das pessoas ao visualizar, começou a proferir diversas ofrenças contra ela. E a mesma seria uma cliente anterior que havia ficado insatisfeita com o trabalho e o resultado. A suspeita após discutir e ofender a vítima, fez diversas postagens em suas redes sociais, onde novamente ofendeu, espalhando a situação, é para diversas pessoas, inclusive, é, em conversas pessoais, citando até o nome da vítima. A suspeita ainda acusa a mulher de passar a perna nela. Exatamente, assim está escrito. Eh, e nas pessoas que contratam os seus serviços. Ah, as postagens e vídeos, eh, são recorrentes, ou seja, a mulher continua ainda espalhando na internet que a outra teria prestado um má serviço, enfim. E aí ela procurou a delegacia pra eh fazer a denúncia de essa denúncia de, né, calúnia foi registrado. Ainda tivemos outro estelionato. Eh, vamos lá. A vítima, ela procurou a delegacia de polícia. Ela relatou que recebeu uma mensagem dizendo que haveria uma compra aprovada em seu cartão. Dizia também que pra ela, né, eh, eh, recusar essa compra, ela entrasse em contato aí com o suporte, eh, por um nome, eh, oferecido pelos mesmos suspeitos, aliás, o número, né, que seria aí um zero oitocentos, que enviaram uma mensagem se passando por funcionário do banco. Após ele ligar, foi orientado a passar todas as informações da conta, né, e quantas contas havia em outros bancos também. Algumas horas depois, as suas contas, adivinhe só, tinham sido invadidas e o seu dinheiro que se encontravam nela, todos transferidos, cerca aí de seis mil oitocentos e sessenta e três reais e dez centavos. Prejuizão, né? Após. Muito dinheiro. Após essa mulher ter sido enganada, esse daí é o golpe do falso pagamento, muitos, eh, mandam mensagem dizendo que há um pix agendado, aí no valor alto pra você, se você não reconhece essa transação, pede pra ligar ou clicar em algum link e aí é onde você já deve suspeitar, procurar a agência pra resolver e verificar a veracidade desses fatos, tá? Lesão corporal, injúria e ameaça, tudo num pacote só. A vítima procurou a delegacia, segundo ela, está recebendo ameaças e sendo calunhada pelas autoras. A vítima disse que o esposo teve um relacionamento aí com a mãe de uma delas e que a mesma descobriu através de informações, foi até o local, pegou os dois juntos e que dias atrás, né? Foi procurar a informação e chegou aí na casa dela, onde ela estava. Ah, o carro tava na garagem, né? E ela não quis falar com ela. Foi quando a filha, eh, já veio partindo pra cima da mulher, estava sentada, né? Ela acabou dando um tapa no rosto, enfim, foi aquela confusão danada e agora, né? Ela começou a caluniar de acordo com a vítima e dizendo que ela não presta e tudo mais e xingamentos dos mais lindos possíveis. Ela procurou então a delegacia de polícia pra registrar esse boletim de ocorrência. Ah, bom não, temos mais injúria, ameaça, eu disse que esse programa desde ontem tá igual casos de família aqui, né? A vítima afirma que convive em união estável aí com um rapaz há cerca de seis anos. Ele sempre foi usuário de drogas por eh que já foram várias agressões, injúrias e ameaças contra ela. A madrugada aí no caso de do dia três é para o dia quatro aparentemente sob efeito de álcool e drogas começou a ofender, a xingar de tudo quanto é nome, dizendo que iria esmagar o seu cérebro e também desceria os socos em sua cabeça. Ah, o indivíduo também é ex-presidiário e a sua amiga, né? Presenciou este ocorrido de acordo aí com a vítima, é um homem extremamente violento e teme por sua própria integridade física e deseja medidas protetivas de urgência. Então foi registrado esse fato também na delegacia. Vamos lá, nós tivemos uma perseguição. Essa também foi registrada pela delegacia de polícia. A vítima, ela relata que constantemente um indivíduo que é seu ex-companheiro pratica atos de perseguição contra ela. Viveu, né? Com ele por vinte anos. Juntos possuem três filhos, todos aí um, apenas um menor de idade, dezesseis anos, os demais maiores. Em dois mil e dezoito se separaram e desde então, né? O homem a persegue e a perturba. Afirma que após a separação, ela juntamente com os filhos permaneceram morando na casa, é onde ele morava e que por várias vezes, né? O rapaz entrou na residência ou até mesmo quis ter autoridade dentro da casa, mesmo após a separação. Segundo ele, a casa é dele e atualmente moram na residência apenas a declarante e uma filha menor do casal. E aí, por aí vai, essa luta constante aí, separou, mas o indivíduo não aceita a separação e aí pronto, né? Fica ainda atrás e não deixa, não segue a vida, né? Ele não segue a vida, impede ainda a mulher também de quem sabe futuramente ter aí um novo relacionamento, um saudável que ela precisa. Também tivemos um furto, dessa vez não foi no Boa Vista, mas pertinho, lá no Perobeiras. A vítima disse que o elemento aqui entrou na residência dela e levou pertences, levou uma TV de trinta e duas polegadas, o botijão de gás, uma coberta, tá prevendo o frio da próxima semana e um chapéu pra aproveitar as festas e um carregador de celular e uma máquina de cortar pelos. Bem específico, né? O que? As coisas. Pegou algumas coisas bem, bem interessantes aí nessa residência e agora a vítima ficou nesse prejuízo aí, né? Tá lá sem a sua TV, sem o seu botijão de gás, sem a sua cobertinha e sem poder utilizar o seu chapéu. Então fora registrado esta situação também ali no Jardim das Perobeiras. São as ocorrências registradas aqui em nossa cidade, tá? Muito bom, vamos começar a filtrar melhor esses companheiros pra colocar dentro de casa, é a sugestão aí de um ouvinte aqui, né? Tem que ser. Seria bom, né? Seria bom, né? Se isso acontecer, né? O problema geralmente que quando inicia é um amor que eu vou te falar, né? As pessoas nunca às vezes não mostram quem realmente são, né? Justamente. Naquele ímpeto da conquista, mostram tudo de bom e do melhor. Vamos lá, sete horas trinta e três minutos, estas então as principais registradas pela a polícia militar e também pela polícia civil, lá na polícia militar nós tivemos aí vinte e quatro horas de tranquilidade, né? Sem nenhuma ocorrência de maior gravidade, a polícia afirma que tivemos aí, né? Uma noite boa, né? Quando acontece aí festividades a gente sabe que o problema maior é após o término, quando a galera sai aí do movimento. Tira o porrada e bomba. Tira o porrada e bomba, né? E a bagunça em alguns pontos, principalmente na Antônio Carlos Poniago, onde a galera faz aglomeração e ali é que costuma sair as confusões, né? Mas até a a a seis e seis horas da manhã de hoje, nenhuma confusão nesse sentido tinha sido registrada, a gente espera, né? Que continue também para os próximos dias. Sete e trinta e quatro a gente gira. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Bora lá com a voz do cidadão, né? O pessoal tá dizendo aqui, ah, caminhão jogando lixo, ah, no lixão do Betel, um caminhão é amarelo, ah, é o lixão do Betel, um lixão é claro, né? Não oficial, infelizmente, as margens do setor ali pra quem conhece o setor mais ao fundo, o pessoal utiliza pra depositar, né? Lixo irregularmente e aí moradores que estão nas proximidades é que sofrem aí, tá? Ah, pessoal tá dizendo, né? Por aqui, estamos fazendo manifestação, esse ano a nossa universidade pública pode fechar as portas por falta de recurso. Pessoal tá, a ouvinte tá dizendo aqui a respeito da UEG, né? Que nós já tivemos aí, é, notícias de que não fecharia e tudo mais, enfim, mas o pessoal tá aí com medo dessa, dessa, desse fechamento, né? Motos, blitz, motos barulhentas, a noite toda, tá sem lei, pessoal tá dizendo por aqui. Rede de esgoto no Perubeira, o pessoal tá cobrando ali o término dos serviços. Também a troca de lâmpadas agora, o pessoal tá dizendo que lá na rua Rio Claro, na quadra quarenta, lote vinte e um, setor Leontino, próximo ali ao Cras do Leontino, fácil de encontrar, tá escuro por lá, tá? E também pedindo asfaltamento no restante do São Pedro. Ah, estrada do João Avelino também, né? Ah, foi anunciado aí pelo próprio prefeito, a pavimentação asfáltica deve começar a partir de agora, licitação e tudo mais para asfalto aí de algumas estradas da zona rural, né? Que seria ali a do João Avelino e também a do Morro do Pudim, né? E uma parte ali também da da do Cedro, né? Então tem essa promessa, mas ainda não há uma data aí para se iniciar. Ah, muito bom, vamos com mais informações aqui no Jardim Florença, tem esgoto, né? No meu setor que está com mau cheiro. Ah, aí me passa o endereço, né? Eu preciso sempre do endereço, rua, eh, quadrilote, pra que a gente possa observar melhor, né? O próprio Saai possa observar melhor o que tá acontecendo nessa região. O setor é bem grande, não dá assim pra andar em todas as ruas, já ir direto é melhor. Então, quanto mais precisa for a informação, melhor, né? E mais rápido aí o poder público pode atender. Eh, rua um que liga o setor Santista ao Versalhes, mais uma vez o pessoal cobrando ali asfalto naquela região, muita poeira, tá? Eh, vamos lá, trazendo aqui mais reclamação, Jota, aqui na rua Gontran de Laci Pedriel, na quadra sete, lote dez, esquina com a Sardine Moraes, tá escura, o pessoal tá pedindo aí troca de lâmpadas também nesse endereço, tá? Eh, também bom dia, moro aqui no São Pedro, na rua SP1, quadra dezoito, lote dezessete, o poste que fica de frente à minha casa, só liga, né? O dia que ele quer, bichinho tem vontade própria, dia que não quer, fala hoje eu não vou, é, clarear nada aqui, então, ele tá pedindo pra dar uma olhada lá, né? Na São Pedro, SP1, quadra dezoito, lote dezessete, tá escuro por lá. Eh, motos barulhentas, muitas são de entregadores, enfim, tem que haver aí uma, eu acho que tem que haver um trabalho, vou até sugerir aqui, um trabalho eh, da Superintendência Municipal de Trânsito, de primeiramente, vamos começar devagar, tranquilo, né? Eh, de orientação, ó, trinta dias, né? Não precisaria porque o código de trânsito já é proíbe essa alteração, mas trinta dias pra regularização, né? A troca aí desses escapamentos, a chamada descarga livre, né? Para o original da motocicleta e aí depois dos trinta dias começaria então essa fiscalização mais enérgica pra poder então eh obrigar o indivíduo a voltar a originalidade aí do seu veículo e é claro diminuir a emissão de barulhos. Ah, pessoal tá dizendo aonde que é? Manda o endereço aí, tá pedindo a poda de árvore, é próximo ali ao Procon, ninguém visualiza a fachada, tá pedindo essa poda de árvore por lá. É, pessoal tá dizendo aqui que ah, sim, eu vou tentar entrar em contato, tá dizendo que não tá conseguindo entrar aí em contato com a imobiliária que vendeu loteamento aqui, vou tentar ver se eu consigo o endereço ou telefone aí pra que o cidadão possa ligar, tá? É, muito a aqui no nos coqueiros tá difícil trabalhar abaixo do Betel, região ali dos coqueiros ali, tem um chacramento ali, né? Muitos tiros durante o dia, temos medo de, temos medo de ser atingido aí pela chamada bala perdida. Pessoal então fazendo essa denúncia aí. Ah, muito bom, teve uma época que, ah, sim, pessoal tá até, né, questionando ali e pedindo até uma ajuda do do Ministério Público pra ajudar aí nessa questão das motos barulhentas, né? Solicitar o cumprimento aí do que diz o código de trânsito. Viseira teve até uma época que exigia até a viseira fechada. Menino, isso deu um bafafada nada na época que eu vou te contar. Agora o trânsito tá bagunçado, né? Então, tá pedindo aí então um auxílio aí. Ah, muito bom, o pessoal tá mandando aqui também mais modelos, né? De, de golpes. Ah, bom dia. Deixa eu ver, não, isso aqui não é golpe, não. Aliás, né? Deixa eu ver aqui que ela mandou aqui uma conversa que ela teve, foi essa solicitação no dia vinte. Ah, sim, uma solicitação é gostaria de solicitar um desentupimento de uma rede de esgoto. Pessoal tá cobrando aqui, né? E até agora dia vinte, hoje dia cinco, de acordo com ela, ainda não foi feito aí. Me manda o endereço por gentileza. É, deixa eu ver se tem um endereço aqui. Me manda aí o endereço, é, dessa solicitação por gentileza pra que a gente possa, né? Enviar aí pra eles. Troca de lâmpadas na rua Rei Imperial, quadra onze, esquina com a rua Rio Verde, ali no Solar Betel tá escuro, né? Lá tem ponto de ônibus e o pessoal tá preocupado aí então. Troca de lâmpadas na Rei Imperial, quadra onze, esquina com a rua Rio Verde, lá no Betel. Ah, também o pessoal tá dizendo tem moto com farol de LED também, Jota. É o, é um farol de LED e ele ainda tem aquele sistema, eu agora esqueci o nome. Lampejador? É, né? Ele tem um, é, estrobo. Ah, sim. Que é aquela, aquele pisca, né? Da luz. De forma recorrente, né? Isso, de recorrente. Aquilo, meu amigo, eu vou te falar. Aquilo numa festa deixa eu ser doido, né? Ali, aquela luz ali é boa pra fazer até uma boate, né? Então, aí, uma boate moto, né? Uma moto boate. E o pessoal tá pedindo aí fiscalização dessa, dessa parte também. É, o pessoal aqui ainda não mandou endereço, né? É, pra gente é colocar aqui o endereço lá dessa, desse esgoto que tá entupido. Ah, sim, agora passou. É na quadra cinquenta e nove, lote seis, lá no São Pedro. Quadra cinquenta e nove, lote seis, lá no São Pedro, é desentupir uma rede de esgoto neste endereço aí pro pessoal do site, tá? É, o que fazer com esse pessoal que fica colocando fogo ontem tinha acabado de limpar a área e colocaram e coloquei roupa no varal e o pessoal colocou fogo aqui, aqui, eh, o vizinho colocou fogo, né? Eu não sei se foi em algum lixo ou se foi num terreno, mas já começou. O no no ontem ali no no Betel, naquela parte ali, já tinha ali um quintal ali, né? Com fogo, com fogo lá, né? Aí já viu, só bagunça. É, assim, na verdade, é uma, é uma, um um hábito, uma prática que não é permitida, né? É um crime, na verdade, e se você tiver como provar, você pode inclusive denunciar, né? Fazer um registro ali, uma foto, um vídeo, enfim, porque realmente é algo que não é permitido. Mas eu vou te falar, viu? Tem muita gente ligando pra isso não, viu, Daliana? Eu já tive provas disso aí, né? Você chama, quem deve chamar e o pessoal costuma atender muito assim não, né? Não tão muito ligado aí nessa área não, tá? Infelizmente. Acaba, acaba passando. É, acaba ficando aí com impunidade e sem, é, sem punição. Impunidade a palavra. É, sem punição, né? Sem punição ninguém, é, pega o exemplo, né? Todo mundo continua a prática, né? Indevida. E aí tem pessoas que tem problema respiratório, nós estamos aí com uma onda de pessoas gripadas e tossindo aqui na cidade, né? Tá terrível, tudo quanto é gente, cê fala, não, eu tô gripada, aí eu tô tossindo e ainda vem essa fumaça pra gravar mais, né? A situação. Com certeza. Isso gera gastos também no setor público porque o pessoal enche as unidades aí de saúde, né? Filas demorando ali e tudo mais e o pessoal vai ficando, é um problema sério, um simples foguinho num lixo, né? Causa tudo isso e o pessoal não tem essa conscientização. É, ah sim, o pessoal tá dizendo aqui, né? também, ó, essa daqui, essa daqui que o pessoal tá solicitando a retirada, a, a, de um local de festas aqui do centro da cidade, eu já, eu também tô, tô sofrendo o mesmo problema seu aí, eu já procurei e aí tem uma outra situação de que o local estava lá primeiro, eu já procurei saber, já me falaram a respeito disso aí, que o local estava lá primeiro, né? Então, teria aí uma, uma vantagem, o que é, né? Lamentável aí, o pessoal tá dizendo aí que é muita festa, muito barulho, muito som alto, né? E eu não dormi, estou trabalhando feito zumbi. Bom dia, parceiro, tamo na mesma aí, viu? Tamo na mesma situação hoje. Ah, tem que ter, ah, ah sim, ah, pessoal na escapamentos, aí não tem um lei pra isso, né? Tem que multar, isso tá dizendo, tem que multar lojas que vendem, né? Ah, aí as pessoas compram, aí não tem a lei pra multar a loja que vende, enfim, é, o problema é que eles pegam escapamentos de outras motocicletas, que seriam destinadas a outras, e colocam na deles, né? O que gera ali um conflito, enfim, e aí acaba gerando essa barulheira, tá? É, o que seria o ideal aí é quem tá na rua rodando de forma irregular, já que não temos aí uma uma lei que proíba a venda, tá? Muito bom, sete e quarenta e cinco aqui na nossa Verde Vale FM, hoje é sexta-feira, sexta-feira a gente já sabe que fim de semana quando se aproxima, a gente gosta sempre de deixar alertas aí pra população, pessoal que vai viajar, sempre conferir o seu veículo, né? Ver se tá tudo ok, calibragem, né? Freios principalmente, a iluminação e a responsabilidade nas rodovias em não realizar principalmente ultrapassagens em locais devidos, só ultrapasse com segurança, tá? Utilização do cinto de segurança também, se beber, gente, não dirija, tá ok? E também a turma que gosta aí de ir pras beira de rio também, se tiver bebendo, né? Não entre em rio, cuidado aí com a criançada também, tá? É uma atenção que a gente pede sempre aí. Avenida Contorno lá no Parque São José, nas proximidades da creche tem condutores de veículos ou motos andando em alta velocidade e ali é ali é uma situação, porque ali tem faixa de pedestre, tem uma creche onde há uma movimentação de crianças muito grande, né Daliana? Então. Com certeza. O cidadão, ele já, ele certa, quem passa por ali já conhece o local, já sabe que ali tem uma creche, que tem crianças, que tem pais que passam pra lá e pra cá. Ali já deveria, não, aqui é um local de risco, eu posso sofrer um acidente ou posso causar um acidente, vou diminuir a velocidade. Mas você acha que o pessoal pensa nisso? Tá nem aí, né? Só cola o acelerador ali e vai embora. É, a falta de consciência, né? No trânsito pra que faz com que isso aconteça, né? As pessoas se tivessem ali um mínimo de consciência, tudo fluiria melhor, inclusive no trânsito, né? Porque você tem que ter uma noção, pô, aqui tem crianças, é igual quando você tá andando na rua, você vê animais ali passando, eu particularmente já reduzo a velocidade pra evitar qualquer tipo de acidente, mas as pessoas, elas não costumam ter essa consciência, né Jota? O pessoal tá dizendo aqui, né? É, a respeito aí da, daquela reclamação ali do São Pedro, do esgoto, né? Que tá entupido por lá, o SAI já respondeu, o serviço não foi feito ainda porque lá precisa de uma máquina, a retroescavadeira é, ficou pronta ontem, tá? O serviço será realizado hoje, então a partir de hoje, tá? Ah, então fica aí o registro também, tá ok? Ah, fica aí o registro que a, o SAI já começa a realizar esse serviço hoje, a retroescavadeira ficando pronta aí. É. Sim. Falar aqui, aqui do, do, do dia D da vacinação contra a influenza, falando aí de gripe, né? Dessa, eh, várias pessoas gripadas aqui na nossa cidade, eu sou uma delas, inclusive, mas dia D vai ter a vacinação contra a influenza lá na feira municipal, vai ser das oito da manhã até as quatro horas da tarde, né? Pessoas acima de seis meses de idade, ou seja, praticamente toda a população será contemplada, né? Eh, seis, eh, bebês de seis meses de idade em diante já poderão ser vacinados, né? E adultos, enfim, todo mundo dessa idade em diante, você já tem direito de tomar a sua vacina contra a influenza e você pode, você deve levar, aliás, o RG, o CPF, né? Ou a CNH juntamente com o cartão do SUS pra poder receber essa vacina nesse sábado das oito às dezesseis horas lá na feira municipal. Agora sete e quarenta e oito, né? Então o pessoal do SAI reforçando aí que a retro ficou pronta ontem, o serviço já pode ser realizado a partir de hoje e desse esgoto entupido na região do São Pedro e a resposta é aqui no nosso programa, tá? Ah, vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma por aqui, o pessoal tá reclamando aqui de mais fogo, né? Ali próximo ao parque colocaram fogo por lá, também fiz a denúncia, né? Do pessoal, é onde eu tava citando, né? Infelizmente ninguém fez nada. Ah, então tá aí, pessoal reclamando que tem idosos, tem problema pulmonar, é um descaso aí, né? Com a pessoa que além de tá com problema, ainda posterior tem que gastar dinheiro, né? Pra poder cuidar aí da saúde, né? Porque alguém foi lá e colocou fogo em um terreno baldio, em um matagal, enfim, em loteamentos, que é o que vai acontecer a partir de agora, pode escrever o que eu tô falando, tá? Sete e quarenta e nove. A notícia em primeira mão, Jornal Verde Vale. Daliana Oliveira, bom dia pra você. Muito bom dia, Jota, bom dia pra você também que nos fez companhia até agora, sete horas e quarenta e nove minutinhos, a gente tá indo embora, amanhã sábado temos também o Jornal Verde Vale, só que um pouco mais tarde, a partir de sete horas da manhã, então pra você uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, a gente tem um encontro marcado amanhã, um abraço. Agora sete e quarenta e nove, ótima sexta, né? Bom fim de semana aí, bom, né? Divertimento pra todos e é claro, sempre com muita responsabilidade. Eu volto na segunda-feira aqui no nosso Jornal Verde Vale ou a qualquer momento, assim que a notícia acontecer e não se esqueça, aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui no Jornal Verde Vale. Tchau, gente. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.